Item 2, processo 48.529.37.2014.19. Reajuste de tarifarão de 2014 das centrais elétricas de Rondônia e S.A. a partir de 30 de novembro de 2014. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A CERON, sediada na cidade de Porto Velho, Roraima, atende cerca de 572 mil unidades consumidoras, com faturamento anual aproximado da ordem de R$ 855 milhões. No processo de revisão tarifária periódica de 2013, as tarifas da CERON foram, em média, reposicionadas em 4,43%, sendo menos 14,89% referente ao cálculo econômico e 19,32% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1657-2013. Em 30 de outubro de 2014, a distribuidora, por meio da carta, encaminhou o anel seu cálculo de reajuste tarifário anual de 38,85%, sendo 14,54% relativo ao cálculo econômico e 24,32% referente aos componentes financeiros. Cabe ressaltar que a empresa utilizou variações projetadas do IPCA e GPM em seus cálculos. em 20 de outubro, em 20 de agosto de 2014, o processo foi distribuído. Em 18 de 11 de 2014, a SRE consolidou a proposta de reajustar de falho da CERON por meio da nota técnica 387-2014. É o relatório. na proposta da SRE, através da nota técnica 387. Fazer a sustentação. É o que ele disse que tinha feito pelas duas naquela primeira intervenção. Tem a complementação? Ok, claro. Senhores, eu disse que o assunto era o mesmo, mas eu só queria usar esse pequeno espaço, não precisa ser os dez minutos, não, para esclarecer três pontos que surgiram agora, durante a votação passada, e que estão presentes aqui na CERON. Primeiro, a questão que o diretor Jurosa colocou de que tem que fazer as licitações. Eu queria só deixar claro que, sim, nós fizemos. Pedimos, naquela ocasião, que fosse utilizada a mesma prerrogativa de usar o edital hora em audiência pública, e a ANEL deliberou que somente na CERON as outras poderiam esperar um pouquinho mais até que tivesse o edital homologado, finalmente, pela audiência pública. Então, nós fizemos a da CERON, sim. Houve alguns questionamentos jurídicos, como todo edital, como toda licitação sempre ocorre, mas nós conseguimos levar a cabo e está aqui, sim, na ANEL, para ser homologado, já que a competência da agência é a homologação disso. Nós fizemos lá no nosso conselho, na nossa diretoria, a adjudicação, está tudo perfeito, e mandamos, então, para a ANEL homologar. No que diz respeito às demais empresas, no caso do Acre e do Amazonas, no caso do Acre, esses editais já estão na rua, a licitação já está sendo processada, no Amazonas também. E a questão toda é a seguinte, como nós tivemos que esperar até que saísse a aprovação final do edital, nesse caso, dessas duas demoraram um pouquinho mais para a licitação e para a rua, mas já está na rua, as licitações estão sendo feitas, sim, de acordo com o mando da lei. Eu queria chamar a atenção também, na leitura do Tiago, no que diz respeito ao artigo 2º da Lei nº 12.111, que seria importante dar uma visitadinha um pouquinho mais no decreto regulamentador, no 7.246, que falou um pouquinho mais além disso, e onde dá ao ministro a possibilidade de, por portaria, colocar a situação da impossibilidade da licitação, e assim prorrogar aqueles mais de 36 meses. A outra questão que eu queria chamar a atenção aqui, é a questão do que o Elton falou, que é, sim, estamos remunerando. Eu concordo, estamos remunerando a R$ 112,00 um contrato que, pelo menos, os outros demais teriam que ser a CR médio, que é R$ 186,00. Nesse CR médio é que leva aquela diferença do que está sendo remunerado para o ACR médio, é que dá aqueles R$ 12 milhões que eu falei aqui, que, então, não seria 15% negativo, seria algo em torno de 11, mais ou menos, que daria 4% a mais, quase, no econômico. Essa é a diferença. E a outra questão é que, assim considerando, essa diferença, os senhores viram lá no gráfico do relator, ela fica, como não considera aquela energia para aquele mercado, nós permanecemos lá como expostos, e isso também deixa de remunerar como exposição, essa questão nós pagamos como exposição. Então, seria importante, eu só queria esclarecer essas situações, para dizer, então, que nós fizemos a nossa parte, sim, houve atrasos com relação à aprovação, vamos dizer assim, pela EPE, pelo próprio Ministério, mas cumprimos o que foi dito, os editais estão na rua, estamos fazendo a licitação, e aquela que nos foi autorizado a fazer, no caso a Serom, fizemos, está aqui na ANEL para ser homologada. Só lhe pergunto, essa situação da Eletroacres se repete na Serom? Qual a situação? Dos contratos, de não estarem sendo remunerados pelo valor licitado? Sim, no caso da Guáspor também, é a mesma coisa. Porque não foi homologada a licitação pela ANEL. A ANEL não homologou ainda. Então, a partir da homologação, ainda tem toda a fase de implementação, ou seja, vai levar quase um ano para instalar o parque todo lá, que vai atender essa geração da Guásco que sai fora. Então, nós estamos renovando por ano, 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 sempre, mas sempre com uma cláusula lá. A hora que entrar a energia da licitação, aquela lá, a Guásco sai fora, que casualmente, vamos dizer assim, não foi ela a vencedora. Ok? Obrigado. Na proposta da SRE, através da Nota Tecla 387, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária, a partir de 27 de agosto de 2014, ilustrado na tabela 1, é negativo de 3,78%, dos quais 12,90% corresponde ao cálculo econômico e 5,36% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses e 22,04% negativo de efeito da retirada do efeito financeiro do processo tarifário anterior. O fato do efeito médio ser bem inferior ao IRT é explicado pela retirada do elevado componente financeiro positivo considerado na revisão de 2013, que foi elevado basicamente pela consideração da reversão do ajuste financeiro de sobrecontratação no valor de R$ 188.892.956,82. Isso que representou 18,94% do total dos componentes financeiros daquele processo tarifário. Na tabela 1, é apresentado o efeito médio a ser percebido ao consumidor, que corresponde a menos 3,78%. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram o efeito médio à respectiva avaliação entre o IRT de 2013 e o atual reajuste. Também a participação percentual dos índices de custos da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e a contribuição de cada componente financeiro. Então, observamos que na tabela 2, temos uma variação de encargos setoriais de 13,29%, custo do transporte de energia 45,84%, compra de energia 18,87%. Isso corresponde a um efeito médio no final a ser percebido pelo consumidor de menos 3,78%. É oportuno destacar que os custos da parcela A com compra de energia impactaram em 11,46%, e o IRT compromete cerca de 63,95% da receita requerida da concessionária. A tabela 3, por sua vez, apresenta a variação da compra de energia entre o IRT de 2013 e o atual reajuste. Então, na compra da energia, nós temos, considerando a energia nova, a energia alternativa, um total, em relação ao processo anterior, de R$ 142,00 por negócio de hora para R$ 170,00, que dá uma variação de 20,04%. Essa, em relação à parcela B, considerou-se a variação acumulada de GPM de 2,96%, quando subtraída do fator X de 3,02%, referente ao período de novembro a outubro de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou negativo 0,02%, isso na composição do IRT. O fator X, assim mencionado, advém do resultado da última revisão tarifária da CERON, por meio da resolução 1.3222-2012, foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário dessa distribuidora os valores do componente PD e T, e do fator X em 2,02% e 0%, respectivamente, a serem aplicados na atualização da parcela B no reajuste tarifário anual da concessionária. Conforme o submódulo 2.5 do PRORET, a definição do fator X envolve também a componente da qualidade de determinado indicado reajuste tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da variação dos indicadores de DEC-FEC apurados nos últimos dois anos disponíveis. Considerando a variação média de 24,95% dos indicadores de DEC-FEC da CERON, entre os anos de 2012 e 2013, e expulgando, evidentemente, as interrupções decorrentes das causas externas ao sistema, o desempenho relativo da concessionária aconçou-se o valor da componente Q de 1%, a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário anual de 2014. Assim, o valor final do fator X foi de 3,02% da parcela B, o qual foi atualizado em menos de 0,06%. E aí, na tabela 4, dá os componentes que foram definidos para definição do fator X. Com relação aos componentes financeiros, eles são apresentados na tabela 5, e dos principais componentes financeiros que foram relacionados, nós chegamos a um valor final de R$ 51.305.609,71, e isso corresponde a uma variação positiva de 5,36%. O despacho 2180-2013 homologou o segundo aditivo ao termo de cessão do contrato de suprimento da Termo Norte 2, da Eletronorte para a CERON, e com a homologação desse termo de cessão, o contrato de suprimento da Termo Norte 2 foi incorporado à carteira de contratos da CERON, com efeitos retroativos desde a interligação ao sistema interligado nacional, faturas correspondentes a novembro de 2009, e de acordo com o citado voto condutor do referido do despacho, que previu, entre as condições de homologação, que o acionista da distribuidora deveria suportar um limitador de acordo com a linha E do parágrafo 1º, 21, devido a esses efeitos, no despacho 2180, foi necessário realizar o recalco da ICVA Energia, considerado nos processos tarifários de 2012, 2010, 2011, 2012, 2013, e de acordo com o já previsto no voto do relator, que homologou a revisão tarifária da concessionária em 2013. Portanto, está sendo considerado nesse reajuste tarifário o valor total de 107.553.000, isso já atualizado pela SELIC, referente ao recálculo das CVAs dos anos citados, devido ao efeito do despacho 2180. Ainda em relação a esse despacho, exigiram não somente o recalco das CVAs da Energia, mas também das sobrecontratações dos anos civis de 2009, isso a partir de novembro, considerando o ano 2010, 2011 e 2012. O referido do despacho autorizou a CCE a realizar ajuste financeiro por meio de mecanismos auxiliar de cálculo em contabilização futura. Tais recálculos foram feitos conforme a resolução 255-2007, com redação alterada pela resolução 305-2008 e 609-2014. De acordo com o previsto no artigo 22 do decreto nº 7.246, o custo da sobrecontratação nos três anos subsequentes ao da respectiva interligação, outubro de 2009, no caso da CERON, será considerado no custo total de geração elétrica no sistema isolado e remunerado via conta CDE. Desse modo, o valor integral desse recalculo corresponde ao período de novembro de 2009 a dezembro de 2012 e corresponde a R$ 130.294.445,47. Não será repassado para a tarifa. Em relação à CVA do ESS, foram apresentados pagamentos em razão da liminar 0001610-26.2014.8.220001, que suspendeu o contrato de compra e venda de energia elétrica entre a PCH Primavera e a CERON, isso em virtude de atraso nos pagamentos por parte da atribuidora. A referida decisão judicial resultou em exposição da CERON no mercado de curto prazo, a qual foi contabilizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por meio do mecanismo auxiliar de cálculo. Por se tratar, em princípio, de uma exposição voluntária da atribuidora, decorrente da falta de pagamento à PCH Primavera, portanto, não passível de repasse tarifário, referida a despesas no valor total nominal de R$ 46.265.445,37, isso referente ao período de janeiro a julho de 2014, foram desconsiderados na apuração da CVA. No gráfico 1, é apresentada a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária, e onde se faz-se a comparação com a avaliação do GPM e a avaliação do IPCA, observamos também algo parecido com o voto anterior, uma redução de 2013 para 2014 e R$ 3,93 para R$ 3,77, enquanto que a avaliação do IPCA e do GPM chega na ordem de 500, pouco mais de 500 reais por megawatt e hora. Quanto à subversão da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CERON, em relação ao período de competência de novembro de 2014 a outubro de 2015, até o décimo dia outro mês subsequente, de R$ 3.931.817,14, que contempla o ajuste referente à diferença dos valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2003 a outubro de 2014, bem como a previsão para o período de novembro de 2014 a outubro de 2015. Diante do exposto que consta no processo 48.500.002937.2014, dígito 19, voto pela emissão de resolução homologatória na forma diminuta anexa com o objetivo homologar o reajuste anual das tarifas da CERON, a partir de 30 de novembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de R$ 3.78,00, sendo negativo de 4,28% em média para os consumidores conectados à tensão e negativo 3,58% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fictar as tarifas da energia e as tarifas do sistema de distribuição aplicados aos consumidores e usuários da CERON, estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificada como dítulos exclusivos, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do sistema de energia de reserva e homologar o valor mensal de R$ 3.921.817,14, a ser repassado pela Eletrobras a CERON no período de competência de novembro de 2014 a outubro de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio de subsídios retirados da estrutura tarifária. E, finalmente, homologar o valor de R$ 130.294.445,47, já atualizado até novembro de 2014, correspondente ao resultado da sobrecontratação de energia elétrica da CERON, referente à visão de civis de 2009 e dezembro, 2010, 2011 e 2012, que deverá ser considerado no custo total de geração de energia elétrica nos sistemas isolados conforme previsto no artigo 22 do Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 2010, é o voto. Em discussão. E aqui, só dois comentários. O primeiro, eu vejo aqui que, no caso da CERON, o mix é bem diferente da Eletroac, o mix aqui é bem mais alto. Lá, pelo que eu me lembro, era R$ 112,00 aqui, o mix está lá na tabela dos contratos, o item 11, R$ 170,00. Aí, eu volto àquela dúvida que, talvez, nos próximos, em um eventual recurso, vale a pena revisitar, se o melhor é essa exposição ser valorada pelo mix do contrato ou pelo ACR. Eu fico com essa dúvida. Aqui não precisamos exaurir a discussão aqui, porque, se não, ele vai ser, digamos assim, utilizado em função do mix tão diferente, uma empresa pode ser mais ou menos, de alguma maneira, penalizada. Então, a dúvida que eu fico é se deveríamos usar o mix dos contratos ou o ACR. Mas isso é para seguir aí a reflexão. O outro ponto, Reif, que eu fiquei em dúvida, não sei se me escapou aqui, lá no item 16, quando tem a composição do fator X, lá, o GPM menos X, eu não consegui ver aqui no descritivo, mas não sei se eu não entendi a tabela, porque não está batendo aqui. Ela não bate mesmo. É quando você pega o componente PD do fator X, 1,33, pelo que está descrito, o componente Q mais 1, daria 3,02, não. Se somar, dá 2,33. No item 2? Hein? O L está corrigindo aqui o item 2, componente PD do fator X, esse seria 2,02. Ah, ao invés de 1,33, 2,02. Ah, tá, tem uma imprecisão aqui. Quer dizer, o valor final está correto, é só o, ao invés de 1,33, de fato, lá no item 13 está, o fator X do componente T. Mas aí é o T ou o PD? É o PD. Inclusive, se você olhar lá no item 13, está dizendo certinho, quando é leitor, só na tabela que está. Exatamente. Tá. Ok, então... Hein, Romeu, tinha uma observação aqui também, a exemplo do caso da Eletroacra, que a gente remanesce com aquela situação de atendimentos por geração térmica. Nesse caso da Seron, diferente das outras, eu lembro bem quando a gente abriu a audiência pública do edital para a contratação de sistemas isolados, a diretoria abriu uma exceção, que era o caso da Seron, que as outras foi dado sinal que aguardassem a aprovação do edital, mas no caso do estado de Rondônia, que já se pudesse iniciar a licitação, até porque, acho que era um dos primeiros que venciam, tinha uma necessidade temporal. E era assim, eu não sei aqui nos detalhes o que aconteceu com essa licitação, mas a licitação foi feita, acho que ela já foi adjudicada pela empresa, pela Seron, e os contratos foram encaminhados aqui para a homologação da agência. E o resultado, inclusive, leva a um valor de contratação inferior ao que está sendo pago hoje, pela atual supridora desse serviço, a Seron. Então, é importante que a gente avance na instrução desse processo, por dois motivos. Primeiro, porque o custo vai ser menor para o consumidor no resultado final. E, segundo, porque vai resolver também essa questão da distribuidora. Acredito eu que, enquanto esse contrato não for homologado, ele não está sendo repassado para a tarifa, não é isso? Então, estamos remanescendo com aquela situação de passar o valor médio do mix da concessionária ao invés do valor do contrato. A Seron é diferente da eletroar, porque ela está sobrecontratada. Então, o efeito é tênue. Isso aí já até... Atenua, né? Atenua bastante, está certo. Isso aqui até a gente depende aqui do custo com aquisição de energia, que está com valor de 11,46%, que está mais coerente com os reajustes que estamos julgando. E aqui é uma observação também no mix da energia. No caso da Seron, a Seron precisa, para atender seu mercado, praticamente 3,7 milhões de megawatts horas, dos quais praticamente 3,2 milhões de megawatts horas são reuniundos de contratos bilaterais que têm um valor elevado. Eles passaram de 145 para 182. Então, isso faz com que o mix da Seron fique em um valor alto, inclusive acima da média Brasil, que está em torno de 150. Então, aqui é o polo oposto do processo anterior. Enquanto a Eletroac estava bem abaixo da média Brasil, a Seron, com 170 reais, fica um valor um pouco elevado. E até uma curiosidade, uma ironia do destino. A Seron, que abastece o estado de Rondônia, e é justamente onde as usinas de Giral e Santo Antônio estão sendo construídas, então, na tabela de contratos de madeira, ela pouco se beneficia com a energia dessas usinas. Então, de um total de 3 milhões e 700 mil, praticamente 250 mil, ou seja, menos de 10% da necessidade de energia dela é oriunda dessas usinas, que têm um contrato barato, que é de 101,78 reais. Mas isso é fruto do modelo de contratação do Sistemática de Leilão. Mas seriam essas as observações. Eu só... ...também. Quando que foi a interligação da Seron? Porque, de acordo com a regra de transição, se imaginava que o caso fosse sempre esse mesmo, das usinas ficarem... ...das empresas ficarem sobrecontratadas. Dado pela forma de contrato que era feito no sistema isolado, que ele tinha que incorporar na geração, critério de N-1 também, e porque os contratos eram por potência. Então, se deu um prazo de 3 anos, se eu não me engano, para que os limites de repasse para a sobrecontratação não valessem. Então, ele poderia ficar sobrecontratado e ainda assim transferir para a tarifa. Na forma como eu estou vendo na tabela, isso está entrando como negativo. Já está descontando? Já acabou o prazo de 3 anos? Já acabou o prazo de 3 anos, né? Ok. Mas ela tem bastante isolado ainda. É, não, mas aí... Esse montante pesado, dessa quantidade que está aqui, certamente não é os sisteminhas que remanesceram isolados. Isso deve ser... É termonorte. É termonorte, é eletrogóis, o pessoal que entrou ali, né? Pode explicar o ACRD. Isso. O Hélio... Mas eu ainda tenho a dúvida nesse ponto, mas eu queria que você respondesse lá o microfone. Para que todos possam acompanhar o esclarecimento. Você disse que ela está, e isso foi confirmado agora, sobrecontratada. Nesse caso, como é que você... Quais os contratos que você exclui? Quais os contratos que são considerados para atender o mercado? Qual... Como é que é o critério? Todos eles. Porque é cortado também pelo mix da empresa. Então, todos os contratos, de forma ponderada, são cortados para representar o mix. Mas nesse caso, exceto aqueles contratos que venceram. Os contratos... É, porque eles não aparecem ali. Eles não estão... Eles não aparecem. Pois é, então, ela dá de uma forma menos intensa, mas ela é também afetada da mesma forma que ele é troca. Numa intensidade menor, naturalmente. E, Wellington, os contratos do sistema isolado também entram nesse corte? Pelo que eu entendi, eles entram abatendo um da exposição. A exposição seria maior se não tivesse eles. É isso, né? Sim. Mas o que está se referindo é quanto ao corte. Na cobertura econômica, nós elencamos todos os contratos válidos. Como ela está sobrecontratada, cortamos por igual. De modo a representar o mix da empresa. Mas cortou depois de excluir esse tal contrato, que evidentemente já não foi, não está válido. Ele não é válido, não é listado. Pois é. E aí, nos contratos remanescentes, que válidos, portanto, que resultam nesse mix de 170, então, na verdade, aqueles contratos, se eles tivessem válidos, naturalmente ele elevava o mix, evidente. Acredito que, talvez, muito pouco, porque o preço é o mesmo. É o ACR médio. Então, esse contrato seria precificado a ACR médio. E o maior contrato existente aqui da Serom é a CR médio, que é o Termo Norte. Que acima do ACR médio é coberto pela CCC. É coberto pela CCC. Então, haveria um impacto muito insignificante no caso do Serom, porque ela está sobrecontratada. Não está certo. Porque aí é uma questão de cobertura ou não pela conta CCC. Porque o que é sede a CR médio, que nesse caso, certamente, esses contratos são bem mais caros, teria cobertura pela conta CCC, não via tarifa. Não está esclarecido. Wellington, você tem uma ideia de magnitude de quanto por cento desse mercado que está sendo atendido por esses contratos que não estão sendo considerados? Eu não tenho um número aqui, não, mas é muito pouco. Em relação ao todo. O ACR é mais expressivo. O ACR, sim. O ACR é mais expressivo. O ACR está na proporção de, talvez, até 20%. Então, de 20% do mercado está atendido por contrato do sistema isolado. Agora, a Serom, não. A magnitude é bem menor. É, que é um município grande. Pois é, eu volto àquela constatação da preocupação com o equilíbrio econômico-financial da empresa, que 20% do seu mercado está sendo atendido e não está tendo a contrapartida da remuneração, no caso da Eletroac. Mas a Serom, então, esse percentual deve ser residual bem menor. Eu não tenho aqui, mas é pouca coisa. Bem, então, acho que só ficou aí com a incumbência de fazer aquela avaliação, que não precisamos discutir agora, se devemos seguir considerando o MIX ou o ACR. Sobre isso aí, houve uma decisão da diretoria, o despacho 4225, que nós passamos a utilizar o MIX, por uma decisão tomada em 2013, dezembro de 2013. A diretoria pode rediscutir o assunto. Pode, evidentemente. Mas a decisão, nós estamos seguindo essa decisão da diretoria. Não, isso é ok. Mas a encomenda é para que vocês reavaliem e depois submetam a diretoria. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o reajuste anual das tarifas da Serom, a partir de 30 de novembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de menos 3,78%, sendo de menos 4,28% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 3,58% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição, estabelecer a receita anual referente à instalação e transmissão, classificado como DITS. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva. Homologar o valor mensal de R$ 3,931,000,00 a ser repassado pela Eletrobras a Serom no período de competência de novembro de 2014, outubro de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio do subsídio retirado de estrutura tarifária. Também homologar o valor de R$ 130,294,000,00 já atualizados até novembro de 2014, correspondente ao resultado da sobrecontratação de energia elétrica da Serom, referente aos anos civis de 2009, 10, 11 e 12, que deverá ser considerado no custo total de geração de energia elétrica do sistema isolado, conforme previsto no decreto 7.246. Próximo item.